Após séculos, vivendo em um lago, inspirando medo nos corações de milhões. É hora do monstro do Lago Ness seguir os seus sonhos na cidade de Nova York. Cai fora, Nancy! Tem uma nova caipira na praça. É a Ness! Você é a nova babá? Agora essas crianças ricas e memadas estão prestes a aprender lições muito valiosas, como respeitar os mais velhos. Você é muito feia pra uma babá. Nunca comer antes de jantar. E nunca tirar uma foto sem antes pedir permissão. Tá bom, entendi. Se eu tirar sua foto, você vai me comer. Então eu não vou tirar a sua foto. Assista a Ness! Ela é tipo a Miley Cyrus, mas com uma voz melhor. Ei, isso me magoa! Ha, ha, ha!